Ah, Catarina, fiquei sabendo o que aconteceu. Mas o Petrca é mesmo um grosseirão, hein? Como pôde enfiar um punhal nas tuas costas? Ai, eu estou horrorizada, minha filha, uma horrorizada. Como você deve estar sofrendo, minha filha? Olha, eu estou aqui com uma amiga e vim dar o meu apoio. Eu quero mais do que apoio, Dinora. Como assim? Eu quero a verdade. Ih, papai! Cornélio! Bianca! Cornélio, você aqui? Artista, Bianca? Parece uma conferência. Mas o que quer saber, Catarina? Pergunte e eu direi. Eu passei boa parte da noite pensando, Dinora. A Marcela não teria feito tudo o que fez sem a ajuda de alguém. Mas que horror! Quem teria ajudado aquela víbora? Você, Dinora! Eu? Eu fui juntando as peças do quebra-cabeça. Foi na sua casa que eu peguei o Petrúquio beijando a Marcela. E ele me garantiu que foi ela quem se jogou nos braços dele. Dinora, você proporcionou aquele encontro para que eu visse a cena e alvesse com o Petrúquio. Nos braços dele, minha filha, você bem que tentou me prevenir. Ora, papai, isso eu nunca acreditou em nada do que eu dizia. Mas daquela vez foi uma armadilha. Não foi, Dinora? Não foi uma armadilha para eu romper com o Petrúquio? Dinora, é melhor dizer a verdade. Diga. É verdade. Eu estava nas mãos da Marcela. Porque ela sabia... Ela sabia do Celso. Então, enfim, eu... Eu fiz o que ela pediu. Conte a Catarina que eu pedi a você que falasse com ela. Ela cumprisa as obrigações conjugais a pedido de Batista. Por favor, lembre-se disso. Era. Era a condição para eu entregar a herança de Catarina. Eu... Eu... José, Dinora, você não me disse nada disso. Você me falou que a condição de papai era que eu viesse na festa de casamento. Ah, então agora eu entendo tudo. A Marcela? A Marcela sempre soube de tudo e envenenou o Petrúquio dizendo que eu precisava consumar o casamento. A Marcela disse que eu precisava consumar o casamento com o Petrúquio para eu receber a herança. Eu... Eu queria dizer a verdade, Catarina. Mas a Marcela não deixou. Ela queria destruir o seu casamento. E comigo, Dinora? O que é que você fez comigo? Nada. Ora, Dinora, será que você nunca percebe quando a batalha está perdida? Ora, pois eu conto. Está aí. Eu conto. Nós resolvemos que você, Bianca, estava muito doente. Muito doente mesmo. Aí, Dinora resolveu arranjar o médico fajuto que veio aqui e atestou que você estava com um sopro no coração. Assim, Catarina, foi obrigada a casar o mais depressa possível com o Petrúquio para que você ficasse livre e casasse com o meu Heitorzinho. Foi isso. É claro que tudo isso foi para o bem de Catarina, porque só assim ela resolveu casar com o Petrúquio. Para o meu bem! Vocês se intrometem na minha vida! E tem coragem de dizer que eu quero para o meu bem! Se intrometem na minha vida também. Vocês duas traíram a confiança da nossa família. Envergonha de você. Envergonha de você, sua diabla. Eu... Eu tive as minhas razões. Eu desprezo você. Desprezo! Eu sei que estava errada, mas foram as circunstâncias. Pois então, Dinora. Você agora vai ter uma chance de se redimir. Uma chance? Eu aceito. Eu sempre gostei muito de todos vocês. Eu... Eu aceito a chance. Eu posso ter sido uma descabeçada, mas... Eu quero acertar. Ótimo, ela aceita. E eu também aceito. Você vai vigiar a Marcel. Eu sei que ela está atrás das minhas apólices. Você vai me ajudar. Porque eu vou vencer essa guerra.